Oi minha gente querida, tudo bem? Hoje estamos aqui para o segundo vídeo da série, éramos dois, mas agora somos um. Antes de começar nós queremos agradecer por todo o feedback que vocês nos deram, né amor? No outro vídeo, no primeiro, vou deixar linkado aqui caso você ainda não tenha assistido, então realmente muito obrigada e a gente está super feliz com esse feedback e principalmente por vocês enxergarem em nós um casal referência, né? Que a gente realmente se esforça e se dedica muito em prol de lapidar nossa aliança no nosso dia a dia, enfim, então nós estamos muito felizes pelo feedback, tá? Então hoje como vocês viram aí, nós vamos falar sobre acordos que são imprescindíveis, né? Dentro de um casamento, nós não vamos falar aqui quais acordos, porque isso quem tem que definir é você e o seu cônjuge, mas nós vamos dar algum norte para você primeiro saber a importância que é ter um acordo. Eu acredito que todos nós crescemos dentro de uma família que tem acordos, mesmo que nós, enquanto éramos crianças, não tenhamos noção disso, né? Então eu me recordo muito bem que na minha casa tinham vários acordos, mas que eu não sabia que eram acordos, né? Principalmente eu que tenho dois irmãos, então eu e os meus irmãos, nós tínhamos muitos acordos para evitar confusões dentro de casa, então a gente tinha acordo de quem sentava em que lugar no sofá, a gente tinha acordo de quem que escolhia o que que a gente assistia na televisão, minha mãe tinha acordos com a gente, então assim, a gente cresceu num ambiente assim e quando a gente casa, como eu acabei de falar, nós precisamos construir os acordos que vão gerir aquele lar, né? Então eu acho que nenhum relacionamento sobrevive sem acordos, seja, né? Como eu acabei de falar, entre irmãos, entre pais e filhos, entre cônjuges, né? E no caso da série nós vamos falar sobre acordos construídos dentro de um relacionamento. E eu tô feliz com esse tema porque o Rafael é advogado, então se tem uma coisa que o Rafael é expert é em fazer acordo. É engraçado a Rose falar isso porque realmente, primeiro, antes de mais nada, o que são os acordos, né? Os acordos, eles são a solução, de fato, pra tudo. Eu acho que eles são a solução e eles são a prevenção. Sim, a prevenção pra não ocorrer algum problema maior, que é o que a gente vai falar também, mas é a maior forma rápida de se resolver os problemas, né? Como a Rose falou, eu sou advogado, e realmente a gente cada vez mais vem intensificando a busca de acordos. A justiça, né? O judiciário, né? A justiça, é, as partes, os advogados de conversarem, de tentarem intermediar, de antes mesmo disso ir pra justiça, de exaurir ao máximo a possibilidade de um acordo. Então, assim, mas o que é acordo, né? A gente sabe, de forma, assim, às vezes, né? Superficial. Superficialmente, exatamente, né? Os acordos, na verdade, são um consenso de uma vontade de uma parte e da outra, né? Dentro de um problema que as duas estão envolvidas. Então, existe, sim, uma dificuldade, um problema. Esse problema tem que ser enfrentado pelos dois, porque se não forem os dois, isso não é acordo, isso é imposição unilateral que a gente fala, isso é algo interessante, importante de ser dito, porque, às vezes, a gente se engana dentro do relacionamento de que está fazendo um acordo. E não é. Se os dois não participam, não é acordo. Se os dois não deliberam, se os dois não colocam as suas dificuldades, aquilo que acha que está tendo um problema, que não concorda, isso não é acordo. E o acordo, para finalizar ainda, ele precisa, principalmente, a pessoa tem em mente de que, para fazer um acordo, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então, fazer acordo não significa ganhar tudo. Nunca é. Ninguém que entra num acordo achando que vai ganhar tudo em cima do outro, não está fazendo um bom acordo. Está impondo a sua vontade. Está impondo a sua vontade e o outro vai saber isso. E algumas pessoas têm tendência de resolver problemas assim, falando o seguinte, está num momento em que seria propício para gerar um acordo, para fazer um acordo, e uma das partes fala assim, ah, então faz do jeito que você quiser. É. Isso não é acordo, como o Rafael falou. Você está querendo colocar nas costas do outro uma culpa para que, se caso der errado, você esteja isento dela. E a gente já viu, no vídeo anterior, que casamento não é isso. Casamento é, estamos no mesmo barco, se afundar, a responsabilidade é dos dois. Então, tem muita gente que age dessa forma. Ah, então resolve aí, faz do seu jeito e pronto. E não é assim, né? O advogado, ele trabalha assim, né? Quando a gente vai entrar num acordo, a gente sabe aquilo que é de mais interesse do cliente e aquilo que, para ele, não é tão relevante e que, às vezes, vale a pena abrir mão ou pagar para que chegue aquele ponto que ele espera ganhar. Então, você não pode fazer isso para o seu cônjuge, porque ele não responde por você. Essa não é a função dentro de um casal, né? Você transmitir para o outro a responsabilidade de fazer acordos. E muito menos o outro adivinhar o que você está pensando. Porque mulher, geralmente, é muito assim. A gente não fala assim, eu faço isso direto. Aí eu faço e depois eu fico rindo de mim mesma. Às vezes, a gente está no carro dirigindo. Aí, ao invés de eu falar assim para o Rafael, amor, aumenta a temperatura do ar-condicionado, eu falo assim, ai, está muito frio. Tipo assim, está, está muito frio. Foi um comentário, não foi um pedido. Então, na teoria, eu só falei, está muito frio. Ele não tem que deduzir que, ah, está muito frio, entendeu? Então, a gente pode ser muito mais claro na nossa comunicação, né? E como eu falei, eu levo isso para mim, que realmente, às vezes, eu tendencio a ser assim, né? A querer que o outro adivinhe. E o outro não é adivinha, né? É. Tem um negócio muito interessante que também eu queria ressaltar. Existem acordos que são fáceis, porque não existe grande divergência. Os dois querem resolver logo, focam na solução. Então, principalmente no início de um relacionamento, o amor, aquela paixão, né? Ela ultrapassa o racional para se fazerem acordos. Então, muitas vezes, a pessoa está disposta a fazer acordos de qualquer coisa. É aquela coisa, você quer ganhar o quanto antes, então vamos resolver dessa maneira. E existem acordos que existe um problema muito grande. E esses acordos, é importante entender que depende de tempo. Eu vou explicar. Por quê? Porque quando você debruça e delibera e discute bastante sobre aquilo, todos aqueles argumentos estão sendo colocados em mesa. E isso é importante dentro de um acordo. No escritório, a gente tem uma técnica, mas uma coisa que a gente vem, eu e meus sócios, a gente sempre fala, que quando a gente tem um problema muito grande, a gente começa um acordo. E vê que está muito difícil já de chegar num acordo, ao invés de abrir mão e jogar assim e desistir, a gente brinca entre nós e fala assim, vamos deixar cozinhar. O que é cozinhar? É passar tempo, né? É igual uma panela de pressão. Igual uma coisa muito difícil de cozinhar, você bota no panela de pressão e deixa lá, né? Vai ir até amolecer. E é a mesma coisa, tem acordo que vai precisar amolecer. Então, isso é importante. Ah, mas eu vou abrir mão lá na frente. Não, não é abrir mão. É você entender que é uma coisa realmente difícil. Às vezes, é um ponto de uma divergência muito grande, mas os dois vão ter que dialogar e entender muito bem aquilo que cada um está abrindo mão e o que cada um está ganhando. não pode ser assim útil, da noite para o dia. Sim. Para até você saber valorizar o acordo que você conquistou. No vídeo passado, a gente falou muito sobre a importância de um noivado. E eu, inclusive, quero fazer um vídeo só específico sobre isso, sobre o momento do noivado. O que você deve fazer no momento do noivado? Para que ser, de fato, um noivado? E isso que você falou vem muito a calhar. Por quê? Porque na época do namoro e do noivado, se você fica levando, empurrando com a barriga, aí é aquele típico casamento de que você casa, aí você fala assim, ah, mas quando a gente namorava você não era assim. No noivado você não era assim. Por quê? Porque lá você estava tão sendo guiado pela paixão, você atropelou coisas que eram importantes serem resolvidas naquele momento. para que quando chegasse no período do casamento, você não tivesse essa surpresa. É importante a gente pensar também que tem acordos que não são simétricos. Não são exatamente iguais. Então, nem todo mundo dentro de um acordo vai ganhar exatamente a proporção que o outro está ganhando. Mas, a preciosidade daquilo que, às vezes, proporcionalmente você acha que você não ganhou, é algo muito valoroso. É visando o todo. Visando o macro, visando aquilo dentro do seu orçamento. E, enquanto as partes, no caso, no casamento, não estiverem dispostas a enfrentarem esse acordo, é bom sempre pensar assim, de que se você abrir mão do acordo, o mais prejudicado é você mesmo. É você mesmo. Não adianta a gente ficar pensando assim, ah, é o outro que está perdendo eu. Não, não é isso. O objetivo do acordo é os dois ganharem. Sim. Por isso que é um acordo. Então, significa que, de fato, aquele ponto de divergência, ele é muito importante para gerar o debate e, por fim, o acordo. Mas, ele não é tão importante quanto não gerar o acordo. É muito mais importante vocês sentarem, se resolverem e acordarem do que aquele problema virar tona e não haver acordo porque uma das partes ou ambas não querem ceder em prol daquilo, né? Existe um negócio também que a gente queria destacar aqui. O relacionamento é como se fosse o início de uma pista, uma rodovia. Você começa a dirigir junto com essa pessoa, os dois, na mesma ruazinha da Yama Almova. Os dois estão dirigindo. Imagina que, nessa rodovia, de repente, tem a condição de um acidente e tem um problema aqui. E aí, os dois estão vindo, estão vindo, estão vindo. Vão dar de encontro com esse problema. O que pode acontecer? Ou os dois viram juntos e vão juntos para o mesmo lado. Ou o que acontece nesse problema? Eles se dividem, né? Então, o casamento, ele é assim. É uma rodovia. E, quando vai chegando o problema, você tem que agir. Você tem que enfrentar o problema. Não adianta a gente pensar assim, ah, não, deixa... Isso não é acordo. Sim. Se omitir, ficar inerte, ficar calado, a oportunidade do problema é, com certeza, a sua solução para desviar de um grande problema lá na frente. Então, assim, nós precisamos, quando diante de um problema, sentar, confessar e enfrentar para chegar a um acordo. Porque o fato é que o problema, se não for resolvido, você vai cair no buraco. É como você está dirigindo na rodovia, como eu te falei. Você vai bater e você precisa resolver. Você tem que agir rápido. Você precisa agir. Você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão. E que essa decisão seja uma coisa em conjunto, deliberada. Não seja simplesmente, ah, vou fazer assim, pronto. Sim. Isso vai ter um risco lá na frente, vai ter um problema. Pode ser até que você passe esse buraco. Mas sabe quando você passa, você está dirigindo também, aí você passa num buraco que você passou em cima, e uma das rodas passou em cima, o pneu fica lá, balançando. Sim. Seu casamento vai ficar assim. Enquanto você não der um ajuste na roda e acordar aquilo, a roda não volta e você não continua dirigindo normal. Você vai sempre ficar sentindo aquele trem balançando, o volante vibrando. Você precisa alinhar o seu casamento, né? Fazer um alinhamento. É, um alinhamento, um balançamento. Quando a gente vive junto com a pessoa, é natural que a gente vai compartilhar sonhos, vivências, paixões, coisas que nos deixam felizes, tristes. E, bom, essas coisas compartilhadas vão gerar, em algum momento, algum conflito. Nem tudo são flores, né? Mas a gente precisa aprender a construir acordos. Nós precisamos saber, hoje nós aprendemos a importância de fazer acordos, mas nós precisamos construir esses acordos. A gente viu que uma das coisas é ter tempo, é você gastar tempo, debate. Não só isso, nós vamos aprender, no próximo vídeo, os pilares do acordo. É o que você precisa levar em consideração para você construir um acordo com o seu cônjuge. É isso aí. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho, que são as notificações para você receber aí no seu YouTube, todas as vezes que a gente libera um vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer acordos. 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 A gente vai aprender a fazer acordos.